Rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês e o vídeo de hoje tá mó ventarola, estamos aqui perto de casa e trouxemos uns meninos pra brincar um pouco de pico quem que é o melhor aí? Eu! Sempre, lógico Tá pronto, Du? Sim Pode mandar pro outro Tá pronto, Jefinho? Tô, lógico, sempre Ah, então quero ver então Encontro o Du sempre Então é isso aí, Dudu versus o Jefinho Olha o vento que tá, rapaziada, ó Aí vocês sabem, né? Criança tá em casa que é só tá pipa Aí nós compramos lá alguns pipinhas pequenininhos, lá no Porcão, ó Rua Domingos de Souza 156 Pagamos 15 reais num pacote com 25 pipa O Jefinho já mandou o dele lá no sapé Ih, não é incontrolável Vai, Dudu Bota o seu, nego Vai pra cima, Du, vai pra cima, Du Olha lá, ó O Roberto tá lá na frente O Roberto quer transicar com o Marquinho, ó Falou que vai aparar os pipa, ó Vai, Du Mano, é lindo Aí, ó Ó, o do Jefinho é o vermelho Dudu é o verdinho Calma Tá valendo One to five O Jefinho vai jogar por cima Jogou por cima, Dudu Ih, Dudu pendurou Passou a tesoura Nossa, olha o Marquinho, Marquinho aparadou mesmo, ó Chepou, chepou o pipa do Jefinho, ó Ela parou mesmo Ô, Du Ô, Du Já foi rápido Ô, Du, e aquela história lá de que você falava assim Que lindo, Jefinho, que lindo Como que era? Que lindo, Jefinho Como que era? Como que era? Que lindo, hein, Jefinho Ô, e aquela música lá do Free Fire? Qual? Aquela que você sabe contar Eu não sei não Não, você sabe sim Canta aí, canta aí, canta aí pro Jefinho Eu não vou deitei Quem foi? Não, é assim, ó Descorte e cortei Descorte e cortei Quem foi? Eu nem sei Jefinho é meu Patinho Ô, Jefinho Responde aí, velho Dia de resposta Dia de resposta Vixe, formigueiro, formigueiro Vai Javim, dia de resposta Vou cantar assim Não, eu vou nem cantar Eu acho que eu não tenho ideia na cabeça de rima Mas o Dudu, ele era meu pato no Free Fire Quando eu jogava, ele era meu pato no Free Fire Aí meu pato no pipa Quando corta na cagada E é isso, é pato em tudo Então bota outra aí, vamos resolver isso aí Porque já tomou O Dudu pendurou ainda, Javim Bora, nego Bora Ih, o Javim Colocou um pipa aqui do pica-pau Todos do pica-pau, né Javim E o Dudu é tudo verdinho Tudo verdinho Começou, o Dudu quebrou a linha e foi embora O Javim quebrou a linha também aqui Aqui no mesmo tempo É mesmo, bota outro, Dudu Bota outro Olha lá, foi embora Olha o Dudu indo lá no sapé Verdinho Caiu no chão Caiu no chão Caiu lá no chão Caiu lá no chão O Dudu, o Javim recuperou Bota outro, Dudu Já deixa a linha aí Já pega outro verdinho O tio vai pegar aqui pro céu Oxi Ô Dudu, agora eu vou falar O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Não sei o laço Nem capa eu dei Do Jefinho eu tomei Do Jefinho eu tomei O meu nem aguentou E quebrou a linha também Do Jefinho eu tomei Do Jefinho eu tomei Você é fraquinha, você é patinho Não aguenta um relinho do Jefinho É, porque eu saio que eu tomei pra ele, né? Ô Dudu, vamos botar esse aí Vamos ver Oxi, agora Só se for agora Já falo pro Jefinho Só se for agora Vai, Dudu O Dudu já queria levantar na linha Eu nem falei Ontem o five Ontem o five, bora Ontem o five Então, filho O Jefinho tá por cima O Dudu é o verdinho aqui Tá por cima O Jefinho tá ali Calma aí, calma aí Ixi, passou direto O Dudu passou direto O Jefinho vai voltar O Dudu vai por baixo, Dudu Tenteando por cima Ixi, o Jefinho joga por baixo Ixi, olha O Jefinho levantou O Dudu desceu Tomou Aqui é um descarilho Aqui é um descarilho Aqui é um descarilho Olha a garganta Ah, moleque Oh, canta a música agora pro Dudu Oh Onde é? Ah, Dudu Ele engoliu aqui Como é que é? Canta então pra ele, Dudu Canta então pra ele Não, não é assim não Não, canta aí, Dudu Canta aí Jefinho, você é ruim Estourou a minha linha Depois você me cortou Na pura cagadinha Olha, viu? Patinho O que é isso? Não aguentou A linha dele quebrou de tanto medo Ele é meu patinho Desde o Pipa Desde o Free Fire Agora ele não tá aguentando E tomou outro hello Ih Não, não Ih Olha, você tem que parar o Marquinhos? Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Ô, o Jefinho Dá um hello no Marquinhos Não, não, não dá Não, não dá Ele vai ficar bravo Vai, vai Ele falou pra ir É pra ir, Marquinhos? Ah, não Então não vai não Bota outro Dudu Bota outro Dudu Ah lá, o Roberto pegou É Bota Dudu, bota O verdinho Olha lá Dudu já colocou o verdinho Outro Nossa Eu passo puxando na mão do Jefinho Du Não Du Manda a linha aí Du Bora One, two, five O Jefinho vai pendurar, fi Caramba Manda a linha Du Manda a linha Du Tem que tá igual Ó, o do Marquinhos O aparador lá embaixo Marquinhos chepeiro Vixi Olha, pendurou Pendurou Ih Dudu quase caiu no mato Dudu voltou por baixo Ah Nossa, mano Marquinhos é o aparador mesmo, viado Nossa, o Marquinhos é o aparador Para o outro Puxando Ah Ah Olha o Marquinhos Perdeu os dois Perdeu os dois lá no eucalipto Ah Olha, ficou os dois lá Pô Pô, bota outro, Jefinho Já bota outro daí 3K pra não sei Como que é? Como que é? É o que? Canta aí pro Jefinho aí Canta aí pro Jefinho Canta aí a música do FIFAR aí Que você canta 3K pra matei Quem foi eu nem sei Na live me chamam de sem sense Ah Se eu pego o Jefinho no relinho Eu corto o meu e despedacinho Oh, Jefinho Se eu pego no relinho Eu te corto o meu e despedacinho Ah Ah, Jefinho Ó, então vai é o seguinte Maqui a bodinha, mano Maqui a bodinha, me ajuda Bota outro, nego Bota outro Bora Bora pro relo Dudu já tá no alto Tá até ametecendo já Vai, vai Marcha Vai, nego Vem pra cá Vem pra cá Que ele vai subindo Isso Vem pra cá Que ele vai subindo Vem pra cá Aí Tá no alto, hein Tá no alto Ó, o Jefinho Maranjinha Do Dudu Verdinho Hã? Vai, pode Quanto faz? Ou então tá Ó o Dudu vindo ali Vindo seco, ó Quero só ver qual que é a música agora Qual que é a rima Ó, o Dudu vai jogar Vai jogar O Jefinho Ih, Jefinho Ih Ó o Jefinho Vai, Du Dudu vem por baixo Nossa, pendurou o Jefinho Nossa Ih Uh Uh Pega, Jefinho Pega, Jefinho Que que aconteceu Que que aconteceu Meu patinho Meu patinho Meu patinho Meu patinho Meu patinho Tem rima agora Tem rima Tem rima Se você riu O que é da Robinho Sai pra lá O Robinho Não rimou não Não rimou não Vai lá Vamos lá Então Então pega É isso aí Rapaziada Bota outro Jefinho Bota outro Bota outro Acabou? Bota outro Então Bora Tem um ali Dudu ali Tem um ali Olha lá Ele vai se embora Lá Eu trouxe o prêmio É isso aí Já voltando aí Dudu Ficou pesado Jefinho é o laranjinha Dudu é o verde Quant to five Tá valendo Olha o Dudu Jogou por baixo Nossa Nossa Olha o do Jefinho Ele embora Olha o do Jefinho Foi lotado Jefinho Bota outro Jefinho No relo de pipinha Você perdeu Jefinho O Duque O que você fez? Não tem nenhum Ah a linha dele estourou Não estourou nada Larga você chorando Estourou não Larga você chorando Então vamos ver no vídeo Então nós vamos ver no vídeo Depois Jefinho Tomou ou não tomou? Depois nós vamos ver no vídeo Cortou? Nós vamos ver no vídeo Então Você sabe que Não vale ser chorão Vale tudo Só não vale chorar Bota outro É isso aí Bora continuar O Jefinho já botou O outro aqui O vento vai Atrapalhar um pouco O áudio aí O vento é demais Rapaziada Está anoitecendo E nós aqui No sapé Estou dando pipinha Aparece O Jefinho está por baixo Agora O Jefinho é laranja O Dudu é o verdinho Que está por cima Olha o Dudu Já jogou Passou direto Passou direto Então o Jefinho ali Olha o Jefinho puxou para lá Vai Du Volta Du Volta Du Já volta daquele jeito Du Nossa E o Dudu Voltou Nossa Calma Du Bota aí o meu Du Você perdeu o controle Do Pipa Você está puxando Ele está descendo Você está puxando Sobe Du Calma aí Deixa ele arrumar lá É isso aí O Dudu já colocou outro Bora Du Bora Olha lá Já desenroscou Verdinho Verdinho do Dudu Laranjinha do Jefinho Taca na linha Está valendo Ele não é tio faz Olha o Dudu Olha o Jefinho Querendo subir Subir na sua linha Du Volta Du Volta Nele Volta Du Nele Olha o Jefinho Vai puxar na mão Volta Du Aí Du Só daqueles retão doido Lá maluco Sem parar Por nada Não Du Assim não Olha o Jefinho Laranjinha vai subir na mão Vai subir na mão Tenteando Vai subir na mão do Du Tenteando Ixi O Du está querendo pendurar de novo Ô Du Taca pra cá Abre o relo Du Vai Du Vai Não vai Abre o relo por baixo Então Então vai Dudu está na esquerda Do Jefinho Ixi Olha que X bonito Tomou E o Marquinho já parou Lá lá Marquinho já parou Rapaziada Aí aí Jefinho Pelo menos um Você fez Deu uma largada Aí corta o Marquinho Nossa Senhora Vai Brau Não trava Ixi Será que sai Será que sai Olha lá Foi lá nas árvores Lá do Jefinho Vai Jefinho Ixi Sai de uma prendendo na outra Sai de uma prendendo na outra Olha lá Desce lá Marquinho Já era Jefinho Já era Já era Já era Taca na linha Marquinho Vai lá Vai sair Jefinho Vai sair Aí Jefinho Vai sair Vai sair Já sai Já passa a faca Aí já passa a faca Aê Ixi Nossa O Jefinho Desprendeu o pipa Passando a faca no Marquinho Ô louco Marquinho Passou a faca Bota outra aí Marquinho Bota outra Olha o cabelo Tá ali pra ver mais os pipa É o socão É o socão E aí Du Já era Du Bora pra casa Bora Vai botar outro Marquinho Ó o Marquinho vai botar outro Então vamos aguardar pra gente ver se é ela aí Jefinho versus o Marquinho Então é isso Du Colocou mais um ali Agora tem o do Marquinho Tem o do Jefinho ali Tem o do Marquinho lá Tudo vermelho Vai dar os três Vamos ver qual é o último que vai ficar no alto Marquinho Jefinho e Dudu Tá valendo One to five Quero ver qual vai ser o último que vai ficar no alto Nossa o Dudu descendo a linha do Jefinho Jefinho tá puxando Jefinho tá puxando O Jefinho puxando Puxando na mão do Dudu Não cortou nada Não cortou nada Não achou nada Cortou Cortou o Dudu Dudu já perdeu Dudu já tomou Vai Jefinho Taca no Marquinho agora Dudu tomou Vai Jefinho contra o Marquinho agora Jefinho fez a volta no Marquinho Ih vai derrubar nas árvores Voltou Voltou puxando Tomou Foi os dois Olha lá Zerou Zerou o jogo Todo mundo ficou sem pipa Ninguém pode reclamar Uma desculpa Uma desculpa Foi no nylon No nylon Du Mostra 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 aqui Mostra aqui Tá Pega Foi mesmo hein Du Caraca Como que é a musiquinha Du Qual Pode encerrar o vídeo O Jefinho é meu patinho Não O Jefinho é meu patinho Só entregar a violinha O Dudu é meu patinho Só entregar a viola Quando ele toma Ele fica com cara Estranha E quando eu tomo Eu perco a linha Eu admito isso Mas quando ele perde Ele fica pior por dentro Ué É melhor encerrar isso aí Manda uma rima hein Marquinho Então já era Já era Encerra o vídeo aí Olha aqui Roberto 14 de casa Já era Já era Um abraço Até a próxima aí Fui